Música 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 Mito me isai lá, do ludo tohará, deina basso noyá gaánáva Pauké chága bala, paga bala toha ake, dekhe lá yé morça daánáva Dhargkandhola anjajé, go ludo tora, deina basso noyá gaánáva Não se me cura, não me cura. Não se me cura, não me cura. Eu vou te curar, não me cura. Eu sei que você fale, eu fale o meu coração. Eu estou lhe, fale o meu coração. Eu estou lhe, fale o meu coração. Eu estou lhe, fale, eu fale.